Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, não repara a cor da minha língua, porque eu estava almoçando e aqui um pirulitinho de sobremesa, né? Bom pessoal, mas o que eu quero mostrar para vocês é o meu pé de mexerica ou tangerina, umas mexerica bem pequenininha e muito azeda. Aí eu gosto de fazer suco, eu faço um suco assim bastante concentrado, sabe? Eu tiro bastante o caldo da mexerica e faço o suco. Eu vou mostrar para vocês o meu pé de mexerica, como que está lindo, está carregado de mexerica, gente, mas pensam as bichinhas azedas. Aí eu vou lá embaixo mostrar para vocês. Vem comigo, vamos lá? Olha só, pessoal, pensa no tanto de mexerica, dá para encher um balde. É muita mexerica, olha só. Vou tentar tirar um aqui para mostrar para vocês. Olha só, pessoal. Pequenininha, está vendo? Eu não estou conseguindo, mas o suco é bem saboroso, eu vou precisar de ajuda, porque está muito alto e eu não estou conseguindo arrancar e eu vou chamar o meu esposo para vir me ajudar, tá bom? Agora sim, pessoal, agora dá para acolher, porque está muito alto, eu não estava conseguindo, eu tive que pedir ajuda para o meu esposo e ele teve que colocar uma escada, porque está muito alto. Olha só. Muitas pessoas chamam essa mexeriquinha de Tanjinha, né? Eu conhecia ela por Tanja, lá onde eu morava. Olha só, pessoal, o TAM, tá? Como eu estava falando, lá no interior das Minas Gerais, a gente chamava essa mexerica de Tanjinha. Ela é bem pequenininha e azeda, né? E aí, na sua cidade, no seu estado, como é que vocês chamam mexerica mesmo ou vocês conhecem ela por Tanja? Está vendo? Só agora eu vou ali fazer um suco, tá bom? Já, já eu volto com vocês. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal 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 E olha só Aqui as castas E eu não vou nem colocar na composteira Não vai nascer um monte de pezinho de laranja E olha só, tem muita semente Tem muita semente Aí agora eu vou colocar a fruta Colocar a fruta Colocar a fruta E vou servir um copo pro meu esposo Ele ama suco Olha só Oi, olha o suquinho de mexerica Obrigado Dá um joinha aí pessoal Experimenta aí pra ver se ficou bom Tá bom? Tá bom? Tá azedo? Muito bom Então tá bom Eu também vou tomar o meu Pessoal E é isso aí Eu não deixo desperdiçar nada não Eu amo suco natural E se tem alguma coisa no quintal Que você possa fazer suco Eu não desperdiço não Olha só Maravilha Muito bom Tô falando sério Muito bom Vale a pena, viu? E o vídeo foi esse Se você gostou Deixe o seu like Se inscreva no canal E aquele beijo Bem grande no seu coração E fica com Deus E tchau